No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a receita do fermento caseiro. Coloquei aqui 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal. Aqui 4 colheres de sopa de açúcar e a gente vai usar 1 litro de água para poder misturar essa mistura aqui. A gente vai fazer uma pastinha. A gente vai fazer uma paca de açúcar. A gente vai colocar um copo de açúcar. A gente vai colocar uma espada de açúcar. A gente vai fazer uma espada de açúcar. A gente vai mexer agora bastante para retirar toda essa parte. Agora a gente vai precisar de um funil, tem uma garrafa dessas refrigerantes. Agora a gente vai tampar e a gente vai deixar essa garrafa de 3 a 4 até 5 dias para ela fermentar. Aí depois desses 3 a 4 dias que ela fermentar a gente volta a reformar ele. E gente, hoje tem 24 horas que eu fiz esse vídeo de esse fermento. Então vocês dêem uma olhada o quanto já fermentou em 1 dia. A garrafa já está bem durinha. E vamos deixar mais uns 2 dias aqui para inteirar a garrafa. E aí 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 E aí